Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe e desde já peço que você se inscreva, ative todas as notificações aqui para você não perder nenhum vídeo e também me siga no LinkedIn, ok? Bom, no vídeo anterior, né, que a gente estava falando aí do Tableau, a gente instalou o Tableau Prep, certo? E aí começamos a ver um pouco aqui da interface, né? Aqui no caso, a gente tem no botão direito e esquerdo aqui, a gente tem a parte onde a gente faz as conexões, né? Então, temos diversos conectores, desde um arquivo e desde um servidor também, ok? E também outros conectores aí que nós temos disponíveis para estarmos trabalhando, né? Bom, vamos continuar trabalhando aqui com arquivos de texto, ok? E aí eu vou importar aqui as minhas tabelas de cliente RJ e cliente SP, tá bom? A ideia desse projeto aqui vai ser desenhar algo assim, ó Nós teremos uma fato, dessa fato vai estar conectada à dimensão cliente, cidade, estado, conectada à dimensão produto e vendedores E aqui, dentro do Tableau Prep, o ideal é que a gente faça diversas manipulações de dados, né? Bom, o primeiro passo que a gente fez, que foi importar nossas planilhas de clientes RJ e clientes SP Ao lado aqui você vê as conexões que já estão sendo realizadas Com as respectivas tabelas, quando eu seleciono o cliente RJ ou cliente SP, né? Aqui no cliente RJ, vamos começar por ela Eu tenho aqui as opções de configuração Ele mostra para mim onde está o arquivo do texto, né? O arquivo original, no caso Nós temos as opções de cabeçalho Que é onde ele define o que é, onde está localizado o cabeçalho No caso, a primeira linha E onde começam, de fato, os dados, né? Que é na linha 2 Aqui ele mostra que ele utilizou o separador de vírgula Para separar as minhas informações aqui No caso, como é o CSV Faz sentido que ele identifique vírgula, né? Conjunto de características do TF8 Qualificador de texto e localidade, né? Posteriormente a isso, a gente tem a tabela Que ele mostra que é uma linha de tabela única A gente consegue trabalhar posteriormente com amostras de dados E aqui ele mostra alguma alteração prévia que ele fez, né? O campo gerado automaticamente inclui o campo a ser usado em seu fluxo Aqui o source, wrong number, né? Basicamente ele excluiu a numeração da coluna, né? Foram essas alterações iniciais que ele utilizou Tanto isso para o RJ, quanto também aqui para a SP, ok? Bom, posteriormente a isso, a gente pode começar Utilizando aqui uma etapa de limpeza nos nossos dados, ok? Tanto para a RJ, quanto para a SP Etapa de limpeza, né? E nesse caso, na etapa de limpeza, eu posso colocar também Eu posso renomear, na verdade, aqui as minhas informações Eu vou colocar limpeza dados RJ E aqui embaixo eu consigo colocar limpeza dados SP, ok? Bom, a primeira alteração que eu vou utilizar aqui nos meus dados E a gente analisando aqui as colunas, né? A gente consegue ver que o CPF aqui ele está com um número inteiro E na verdade eu quero utilizar como uma cadeia de texto, ok? E aí de fato você vai ver esse íconezinho também aqui, ó Alterar tipo CPF, tá vendo? Quando eu utilizei Aqui a mesma coisa, né? Em clientes SP Eu também vou aplicar essa manipulação aqui Bom Posteriormente a isso, né? Quando ele está agora com essa parte Eu vou alterar a função aqui Estado, né? Também Aqui nas recomendações Ele coloca alterar função de dados para cidades Mas cidades está com esse problema aqui, ó De estar Rio de Janeiro Rio de Janeiro em minúsculo Só Rio Só R ponto de janeiro, né? Eu quero A gente vai padronizar isso Mas eu já vou aplicar Esta alteração aqui Eu vou acatar essa recomendação Que ele me sugeriu De estado Mudar, né? Isso como um valor ali Geográfico, né? Quando eu for utilizar no tabu Ok? Eu vou aplicar essa recomendação E aqui na Então, conforme a gente debateu Eu vou acatar aqui para estado Ok? E também para cidade A gente tem o nome já padronizado No campo ou cidade Então eu também vou acatar Esta sugestão que ele me permitiu Bom Posteriormente a isso Eu vou criar um novo Eu vou chegar aqui Ok? E vou Ah Ir em gênero Aqui no caso E aí Eu não quero Que ele coloque M Para masculino E nem F Para feminino Eu quero realmente o nome Eu posso vir aqui Selecionar Vou criar campo calculado Ok? Aqui Eu vou utilizar A fórmula Case Logo abaixo Aqui Quando O M No caso M Quando ele vê O M Então Then Ele coloque Masculino Ok? Vai ter essa O M F Então Ele coloque Feminino Ok? E aí Eu vou encerrar Com o Ent Vou aplicar Aqui Salvar Pronto Aqui no caso Ele está calculado 1 Deixa eu renomear Isso para Gênero Nome Ok? Pronto Agora Ele tem aqui O meu campo Calculado E o campo Renomeado Também Ok? E eu também Vou remover Aqui Vou colocar Aqui no caso Calcular Cidade Também Com a mesma Estratégia Ou seja Vou vir aqui Criar campo Calculado Vou colocar Cidade Nome Ok? E eu vou colocar Aqui o Case Na frente E aí Quando Ele vê Rio Quando ele Ver aqui Rio . Rio No caso Deixa eu trazer Para cá Porque eu estou com dificuldade De ver As variantes Aqui Aqui pronto Aqui já fica melhor Para a gente dar uma olhada Rio De De Janeiro Então De Passa Rio De Janeiro Certo? E quando for Rio Assim Altere também para Rio de Janeiro Quando você também vê No caso Rio De Janeiro Renomei também como Rio De Janeiro Então Quando ele vê Rio.janeiro Então Rio de Janeiro Quando vê Rio Nem Rio de Janeiro Então padronizamos Certo? E quando vê Aqui Rio de Janeiro Também considere Como Rio de Janeiro E aí Vou dar um End Aqui Ok Deixar esse aqui Também Maiúsculo Para deixar Padronizada A minha função Então Vou salvar E aí Olha só Que legal Como eu renomeei O campo Calculado Logo no início Ele já Trouxe aqui Cidade Nome Diretamente Ok E aí Posteriormente Disso Eu vou Remover Cidade Já que eu já padronizei Aqui O meu campo Cidade Nome Ok Bom Estamos Criando bastante alterações Aqui Já mudamos Tipo de coluna Já alteramos Já criamos Novos campos Calculados Aqui Ok Então vamos Para o próximo Aqui no caso São Paulo Certo? Bom Aqui em São Paulo A gente aplicou Já algumas alterações Que eram CPF Estado Cidade Vamos também Alterar aqui No caso Sexo Que eu não quero FDM Eu quero Feminino E masculino Então Eu vou vir aqui Vou Criar Criar campo Calculado Aqui é mais fácil Utilizar Esse Esse negócio E aí Eu vou colocar aqui Gênero Né Gênero Nome Vou trazer para cá Case Sexo Quando for M Masculino E quando for F Feminino Vou salvar E aí Está Né Tem o gênero Nome Aqui Feminino E masculino Ok O próximo passo Agora Já que a gente está padronizando Tanto clientes de Rio de Janeiro Quanto São Paulo É que eu faço a união Dessas duas tabelas Então eu posso Subir aqui E arrastar Eu clico na limpeza de dados E posso arrastar para cima Ele vai me sugerir União de colunas Opa União de colunas Ou união de linhas A gente vai querer no caso Unir as minhas duas linhas Certo? Bom Aqui No união Eu vou colocar Aqui como nome União RJ SP Ok Dar um enter Aqui E aí Olha só o que ele mostra Aqui para a gente Ele tem aqui embaixo A tabelinha Né Já Um pouco Mas aqui ele coloca Campos não correspondentes Ou seja Campos que não tiveram Associação de uma tabela Para a outra Não tem um associado Cidade e nome E nem gênero Em Rio de Janeiro Cidade e sexo Em SP Isso aqui a gente tem que fazer Manualmente Ok Então eu vou vir aqui Mostrar apenas Campos não correspondentes E vou unir cidade Com cidade e nome Então eu pego essa Eu pego essa informação aqui Opa Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pegar Né Tá vendo que eu tô com cidade aqui Selecionado E vão utilizar Cidade e nome Ele vai mesclar Automaticamente E aqui a mesma coisa Sexo para gênero Ok E agora pessoal Pronto né Tá nessa parte aqui Como é que eu vejo Os meus dados Vocês vão ver aqui Vocês estão no painel Perfil Vocês vão vir mostrar Grade de dados E aí vocês vão ver aqui Cidade e nome Né Já Unido Certo Gênero e nome CPF Nome Bairro e estado E percebam que tem tanto CP quanto Rio de Janeiro Né De fato que As minhas tabelas Elas estão sendo Corretamente Unidas Agora Eu vou Adicionar mais uma etapa De limpeza Ok Que vai ser O meu O meu ajuste De demais campos Então vou colocar aqui Ajustar Campos Tabela E aqui A gente não vai querer Table names Vou remover Aqui no caso Gênero e nome Eu vou operar Para gênero Mas antes Vamos remover Esse gênero aqui Porque a gente já tem ele Extenso Certo Não quero ele aqui Vou colocar aqui Gênero Ok Gênero Bom Posteriormente Agora a gente vai começar A criar De fato Aqui As nossas dimensões A primeira dimensão Que eu vou criar É a cidade Ok Na cidade A gente vai contar Com Estado Não cidade Eu vou colocar aqui Entre parênteses Estado Cidade É isso que eu tenho Aqui dentro Da minha dimensão Cidade Ok Então Aqui dentro Eu vou Preparar Tabela Então aqui seria Preparar Tabela Cidade Ok Tabela Cidade Então vamos lá Vou querer aqui Apenas Estado E cidade Aqui cidade Nome Vamos renomear também Para cidade E aí Eu vou Remover aqui Gênero Vou remover CPF Vou remover Nome E vou remover Bairro Então aqui é apenas Cidade E Estado Ok Posteriormente Uma dimensão Ela não tem que ter Valores repetidos Ela tem que ser Valores exclusivos Distintos No caso Então Para eu fazer Essa transformação Eu vou em Agregação E aqui Eu vou utilizar Estado No caso E cidade Ele trouxe aqui A soma Mas vamos deixar Apenas Esses dois Respetivos Cidade Estado Ok Bom Já começamos Aqui de fato Com a importação Depois fizemos Algumas limpezas Fizemos a união Dessas duas tabelas Ajustamos Alguns campos Preparamos Com mais Algumas alterações Aqui Certo E posteriormente Agregamos E tiramos Ali A soma Agregada E deixamos Apenas como Um discreto Ok Bom Até o próximo Vídeo Tchau Tchau